Tem uma coisa que eu não entendo. Olha, se o Arriaga e a Dona Vitória já têm um filho, então por que o pai da Lili não fica pra dormir na mansão balvaneira? Não, porque o Arriaga tem dignidade de sobra. E já disse a Dona Vitória que vai construir uma casinha no campo pra irem morar com um anjelzinho e tudo mais. Ai, depois de que ela cantou... Mas que gritaria é essa? O arsinho me dá um consolo... Vamos, Vidali, vamos. Vem, vem. Para tirar de dentro de mim Isto que está me matando Obrigado, obrigado por participarem. Muito obrigado. Meu grande público, lembrem-se que o prêmio para o vencedor da voz do seu bairro será conhecer o seu cantor favorito. Algum de vocês quer subir nesse palco? Não. Como é que não, Polita? Se anima, vai. Ai, é que eu nunca cantei na frente de tanta gente. Não. Polita, 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 por favor. Não. E se eu esquecer toda a letra por causa do nervosismo? Se animem. O prêmio é muito tentador. Então não percam a oportunidade de conhecer o seu artista favorito. Ai, Jamarrizinho. Você sabe que o meu sonho é conhecer a Ana Bárbara. Ai, para mim seria a melhor coisa que poderia acontecer. Então, o que é que você está esperando? Vai. Ai, espera. Eu vou sozinha. Tá. Eu. Eu quero. A Polita, vai. Eu vou. Eu vou. Dá licença. Bravo. Dá licença. É assim que eu gosto. Isso é ali, né? É minha amiga. Como vai? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O meu nome é... O meu nome é Policarpo e Alopes. Mas... Todo mundo me chama de Polita. Muito bem, Polita. Ai, gente, amiga. Vai lá. Eu vou cantar La Puerta Negra. Vem, então, aplausos para Polita com La Puerta Negra. Vai lá. Polita. Já está cerrada com três candados e machada a La Puerta Negra, porque os seus pais estão celosos e têm medo que eu te quero. Você me quer e eu te quero. A La Puerta Negra sai sobrando. Polita. Bom, como vocês sabem, os seus aplausos irão decidir quem é o ganhador deste concurso. Polita. 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 Por favor. Polita. Ai, que emoção. Eu te adusei. Ai, eu ganhei. Escribir lo que sea, que o brilho em meus olhos seja a tua carreira.